E aí E aí E aí E aí Gente espera na pela manhã E aí E aí Isso que ele fez aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Joaquim assistindo star wars Usa bolinha E aí E aí — Não protege mais não? — Assim... Você tira meu mérito eu não vou falar nada que eu tô magoado que você viu Fernando você tentou me trapar mano foi o carai mano foi muito confiante cara mano ele subiu duas escadas com o tep na mão lindo cara que comemoração maravilhosa e ela matou tem menos de um minuto e foi bicha braba mano é só mandou hs em mim mano a minha porta o bicho passou das minhas orelhas aqui ó é sério isso é fogo o pessoal tem proteção o ônix é um negócio boa Você matou o Vini, Bela? De novo Ô, louco, falou que tá virando a rotina Eu ouvi, você ouviu também, Fernando? Não, e você adivinha como? Picareta Não, o que ela fez pra chegar em mim? Não sei Atravessando tudo, mano Ah, padrão, Belas Muses, né, que chama Não é à toa, né? Pega aí, pega aí Tá perto Eu posso ficar escondido aqui, não posso? Ó, Vini, ó, ó Caralho, você teleportou, foi, Fernando? Tá aprendendo, né? Gostei não, Bela Gostei não, Bela Ai, aprendi Gente, fazer uma coisa que o Vini faz Gostei, foi capaz de receber, mas eu percebi Gostei, foi capaz de receber, mas eu percebi Tá ligado, que é desumildade Você entrou com tudo, velho Você entrou com tudo Mas deixa eu te falar uma parada Tinha duas paredes na sua box que era minha Era só você errar a parede A Bela, quando ela não atravessa, ela faz o buraco, né, mano? Ela vai indo 32 38 38 39